Muito confortável, hein, Zé Roberto? Macio, né? Macio, gostoso, estofado de qualidade. Essa loja vale a pena você conhecer. É a Imposservice. Eles são especializados em conjuntos estofados sob medida. Você encomenda. Tem vários estilos. Design exclusivo de vocês, né? Exclusivo. Então a pessoa pode até trazer, de repente, um modelo que ela está querendo em casa e vocês desenham de acordo com o que ela está pensando. Exatamente. Temos um decorador que é arquiteto e desenha o modelo que a pessoa deseja. Você viu que esses estofados, por exemplo, são diferentes, né? Um design exclusivo aqui da Imposservice. Tem aquele maior também, deixa o Aguinaldo chegar e mostrar. Acho que ele já mostrou um conjunto de três e dois lugares, com o encosto do braço. Ele é mais acentuado, né? Diferente. Os modelos são muito bonitos e a qualidade também se deve aos tecidos que eles utilizam aqui na Imposservice. São tecidos importados. Americanos e italianos. Inclusive os americanos com Scott Gart, eles fazem poltronas, decorativas, cadeiras também. Inclusive o Aguinaldo colheu umas imagens das cadeiras. Cadeiras estilo Luiz Felipe. Luiz Felipe, ABG. Medalhão. Medalhão. Para quem procura para um ambiente mais clássico, né? Para as salas de jantar, para ambientes mais sofisticados. Agora vamos entrar naquela sala ali e mostrar também outras poltronas e os tecidos para decoração. Bom, esses tecidos, eles estão fazendo uma promoção muito boa. Esses são os italianos, né, Roberto? Ele está mostrando? Os italianos. E tem os americanos também. Além desses que estão expostos aqui, você pode escolher tecido rústico, tecido cru. Tem camussa também. A camussa vem... Camussa sintética. Camussa sintética. Inclusive a Marcia estava me falando que tem até um trabalho de Scott Gart nessa camussa. Se passar a caneta, tira facilmente, né? Tira facilmente, exatamente. Vários tipos de tecido. Agora, a nível de preço, vocês estão fazendo o que, Zé Roberto? Bom, nós estamos fazendo uma promoção agora, esse mês, dos tecidos e das cadeiras também. Ok. Em quantas vezes? Em pagamento em três vezes, sem juros, com preço a vista. Ok. Os tecidos, por exemplo, os americanos estão sendo por quanto? Os americanos estão na faixa de R$ 25,00. O metro? Tá. Tem o Scott Gart, né? O Scott Gart já aplicado, exatamente. E os italianos? Os italianos na faixa de R$ 30,00 a R$ 35,00, dependendo do... Seriam esses aqui, a partir de R$ 35,00. Qual seria um de R$ 35,00? Só para eu ter uma ideia, você pode mostrar. Olha, todos esses aqui são de R$ 35,00. Você vê que são tecidos muito bonitos, sofisticados, para você deixar realmente o ambiente da sua casa, o máximo. Então, eles estão fazendo essa promoção em três vezes o preço à vista, sem acréscimo nenhum, né? Sem acréscimo nenhum. E essa promoção vai até sábado, dia 23, vocês estão mantendo esse valor? Exatamente. Segunda, sábado, horário das 9h às 19h. Domingo, eles ficam das 9h às 19h, também de plantão, na rua Claudino Alves, 170, em Santana. Telefone daqui, Zé Roberto. É 299-7780 e 267-0441. Em Porcebe-se, uma loja que tem qualidade, muita sofisticação, design exclusivo para você. Venha conferir que vale a pena.